Istanbul Guys, mas se eu falar o seu nome, você tem que sair do vídeo. Ou seja, eu tô andando aqui totalmente normal, porém se do nada eu falar o nome Davi, se você se chamar Davi, você tem que sair do vídeo. Eu acredito que deu pra entender como é que vai funcionar, certo? Então, sem mais nenhuma enrolação, já se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo, e bora lá começar o desafio. Perfeito, esse daqui vai ser o primeiro mapa do vídeo de hoje. Ok, em 3, 2, 1, e vamos começar. Caramba, cara, olha só quanta gente junta, mano. Ali tem o Adrian, ali tem o Arthur, meu Deus do céu, tem muita gente junta aqui. Mas pera aí, opa, tô escorregando, calma, vou virar pra cá, virar pra cá também, pro outro lado. Meu Deus do céu, eu passei certinho, não creio nisso. Tá, vamos lá, escorrega, desvia de tudo, se eu acertar de primeira eu choro. Ih, acertei de primeira, cara, ainda fui o primeiro qualificado. Aí sim, cara, eu desejo essa vitória, eu consagro essa vitória para o Adrian, consagro para o Arthur, pro Alan, pro Romênio, consagro pra todo mundo. Esse daqui, esse daqui é o próximo mapa do vídeo de hoje, no caso, o segundo mapa do desafio que eu consegui passar da primeira parte. Em 3, 2, 1, olha só, agora tem menos gente ainda, tem pouquíssimas pessoas, tem só 8, não, tem 16. Beleza, eu acabo de cair no chão, eu já vi que dessa vez vai ser um pouco mais complicado. Mas vamos lá, se tudo der certo, eu consigo impressionar o Theo e chegar logo de início. Ah não, cara, eu sou o último, véi. Meu Deus do céu, eu já vi que vou perder. Opa, passei, foi. Agora é só tomar cuidado com isso aqui. Espera, passa. Ah, caramba, que ódio. Ah não, velho, que raiva. Eliminado. Hum, cara, acho que eu decepcionei o Alan. Desculpa, Alan. E esse daqui é o próximo mapa do vídeo de hoje. Eu vou ter que jogar contra 32 pessoas de novo, mas pelo menos vão ser 16 qualificados. E vamos lá, vamos lá, que dessa vez eu não vou decepcionar nem a Jéssica, nem a Yasmin, cara. Pula, passa. Não, não, não. Opa, cuidado, cuidado. Passei, foi. Agora é só passar aqui na frente. Passei com sucesso, perfeito, cara. Agora é só tomar cuidado com isso aqui. Não, não, não. Nossa, não, não, levanta, levanta, levanta. Ah, não, 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 não. Fui jogado pra longe. Tá, calma, respira e vamos com calma. Perdi mais uma vez, cara. Infelizmente, acabei de decepcionar a Jéssica, acabei de decepcionar a Yasmin, acabei de decepcionar o Samuel, o Kawan. Desculpa, gente. Perfeito. Esse daqui vai ser o último mapa do vídeo de hoje, porque depois dessa, sinceramente, eu desisto. Vamos lá, em 3, 2, 1, que comecem os jogos. Aqui na frente, como vocês podem ver, já tem a Joyce, já tem o Matheus. Mas agora eles acabaram de ficar pra trás, então eu já vou logo correndo aqui pra ficar na frente deles. Opa, cuidado, cuidado. Tô na frente, tô na frente, tô na frente. Tô entre os primeiros, então pra mim já tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que dá certo. Levanta. Isso, foi, levantou. Anda, anda, anda. Vira pra cá, porque aqui tá abrindo. Passa por aqui. Não acredito que eu vou me classificar. Foi classificado, isso, isso, isso. Perfeito, perfeito, cara, que ótimo. Olha só mais uma vez, quem tá no pódio, eu estou no pódio. Não é você, assim como foi no vídeo passado, dessa vez sou eu que estou no pódio. Vamos lá, esse daqui é o próximo mapa, mas sempre que eu venho nesse mapa eu acabo perdendo, então já não tô muito emotivo aqui. Mas ainda assim, vamos lá, vamos lá, vamos conquistar aqui o outro lado. Perfeito, conquistando aqui. Isso é mesmo, Emily, fica desse lado que eu vou pra esse lado aqui. Opa, o pessoal já saiu daqui, hein. Vou ficar aqui pra conquistar. Sai! Ai, meu Deus do céu, fui jogado pra longe. Não, cara, não. Haha, o Rafael foi pra longe. Isso, isso, perfeito. Ah, não, eu de novo? Não, por favor, dá licença. Vai pra longe de você. Ah, não, tá aqui na minha equipe. Ah, não, velho, olha o Rômulo ali, cara. Esse Rômulo, viu, me jogou lá pro outro lado. Pula, ataca. Pula, não, não pulei dessa vez, mas ataca. Aê! Cinco, quatro, três, dois, um, vencemos, empatou? Ah, não, perdemos, cara. Tava empatado, velho, perdemos. Poxa. Infelizmente não foi dessa vez, Rafael. Olha só que triste, cara. Eu consegui te decepcionar, né, velho? Mas enfim, pessoal, de qualquer modo, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Sendo bem sincero, eu estou aqui com a minha colinha, que eu peguei nos comentários do vídeo passado, que eu falei, aguarde o próximo vídeo. E meio que eu já coloquei os nomes das pessoas que falaram, ah, meu nome não foi, hein, ah, eu dei sorte. Você não deu sorte dessa vez. Mas enfim, depois de ter falado tantos nomes, creio eu que não preciso continuar. Portanto, já posso encerrar por aqui. Esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.